Olá, você é amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Está no ar mais um Contra Ataque, esse bate-papo esportivo aqui pelo Facebook e pelas redes sociais do Jornal de Pomerode. É a gente falando de esporte na TV JP. E hoje tenho a honra de receber um grande amigo meu, um amigo meu um pouquinho menor, uma família muito legal que está lutando para dar um futuro para o seu filho dentro do esporte e para que ele possa também alçar voos maiores. Estamos falando aí do pequeno Caleb, que faz parte da equipe de base do Jaraguá Futsal, que está lutando para ir para o Mundial em Barcelona no fim do ano, ano 2022, para disputar esse Mundial. A associação que representa essa equipe está angariando fundos para que eles possam, então, disputar esse Mundial. Então eu recebo o Caleb, recebo o pai dele, meu amigo Wanderly, e a mãe também, a Anila, que estão aí correndo atrás para que o Caleb possa participar desse Mundial. Wanderly, obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque. Acho que é muito importante também essa participação dos pais visando o futuro do filho, né? Com certeza. Esse é o principal fundamento. Eu acho que é os pais também estar sempre junto com os filhos, né? Onde ele treinou desde os cinco anos, né? Em Jaraguá, antes ele treinava na escolinha do Xoxo, né? E esse ano ele passou a integrar a escolinha do Jaraguá Futsal, né? Então, esse ano eles tiveram a oportunidade de garantir a vaga já em 2019 para o Mundial. Então, esse ano eles vão representar Santa Catarina, na verdade, né? E o Jaraguá vai representar Santa Catarina e o Caleb vai representar a cidade de Pomerode, né? Que é o único menino de Pomerode. Ah, que legal. E como é que está esse coração, Caleb? Está bastante nervoso? Conta para a gente aí como é que está essa ansiedade para ir para a Barcelona. É, estou ansioso, né? É muito legal participar de um campeonato desse. Pelo Jaraguá Futsal, num campeonato tão grande. É verdade. Vai ter... Que times que vai ter tudo lá? Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City. Que mequinho, né? Time aí que ninguém conhece, né, Caleb? E como é que está sendo jogar lá no futsal de Jaraguá? Está legal? Está. É? Já fez bastante gol? Já? Eu vi alguns vídeos aí que está fazendo alguns gols. Vocês que têm acompanhado ele, né? Como é que foi muito difícil essa adaptação saindo do Xoxo agora para o Jaraguá? Ou para ele, ele tirou de letra? É, na verdade, a saída do Xoxo, a única coisa que pesou mais a gente foi um pouco se desligar de uma escolinha que a gente estava há muito tempo, né? Sim. Mas no teste que foi feito no Jaraguá, passaram mais quatro meninos, cinco meninos que vieram junto, né? Passaram o mesmo teste, então ficou super fácil a adaptação, né? Não acontece. E, então, os professores do Jaraguá, eles têm uma dinâmica um pouco mais, mas, por exemplo, sub-9 junto com sub-10, então fica um pouco mais pegado, mas isso é bacana porque quando pega a mesma idade na competição, isso sobressai daí, né? Ele está com quantos anos agora? Ele vai fazer 9 no dia 24. Mas ele já está no sub-10 aí, está se desenvolvendo. Ele ingressa no sub-10 para compor a equipe também, né? Do Jaraguá, mas a categoria dele mesmo é a 9, né? É a 9? É a 9, é. E conta para os nossos internautas como está funcionando um pouquinho essa campanha para levar o Jaraguá a PAIF, né? Que é a associação que está por trás disso, lá para a Barcelona. Na verdade, a associação, nós estamos com vários projetos, né? Um é os patrocínios, né? Nós estamos buscando patrocínios, parceiros que querem ajudar a realizar esse sonho. Não é só o sonho deles, mas de mais 8 meninos, né? Porque o grupo vai com 9 meninos para lá, né? Então, a gente está procurando parceiros que queiram colocar o seu patrocínio na camisa, né? Também temos doações de colegas, amigos e brindes também que a gente está fazendo rifa para que a gente possa juntar esse valor, né? Tem um valor bem alto. Qual que é o valor mesmo? O valor gera mais ou menos em torno de 8.500 a cada criança, né? Então, daria em torno de 80, 85 mil, né? Esse mundial vai ser em dezembro, né? Em dezembro, é. Então, ainda tem um longo caminho aí pela... Mas é legal que dá tempo ainda de conseguir fazer bastante ações para conseguir esse montante, né? Isso, temos, né? Nós temos alguns pedágios já programados também, né? Em balneário. Tem algumas cidades que não permitem, então a gente fica um pouco limitado sobre isso, né? Mas a nossa grande busca mesmo são patrocínios, né? Os patrocínios vão ser divulgados no Instagram da associação e vai para o uniforme dos atletas, né? Onde todos os jogos são transmitidos pelo YouTube, né? Então, vai ter uma boa divulgação. E para vocês, como pais, como lidar com esse orgulho de ver o menino de vocês, o único pomerodense, indo para o Mundial? Ah, isso é emoção, é... Às vezes a gente não cai, demora para cair a ficha, porque foi uma busca, um sonho, né? Quando a gente iniciou no Jaraguá, ouve-se comentar que tinha esse Mundial, mas a gente achava que era muito distante, né? Mas hoje a gente já está, assim, ainda engatinhando, mas já estamos, assim, com a realidade bem próxima já, né? Quem vai dar tudo certo? Quem vai junto com eles? Os dois? Vai um só? A princípio, a peça principal é ele, né? Sim, a peça principal é o seu parágrafo. Ah, tá certo. Ele indo, tá tudo certo. Mas a gente vai tentar ir um ou se os dois conseguirem, a gente está batalhando muito atrás de parceiros, né? Sim. Para bancar isso. Show de bola. A gente vai para o rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais bate-papo, conversando aí um pouquinho mais sobre esse sonho aí do Caleb de disputar o Mundial lá em Barcelona. A gente volta daqui a pouco aqui na sua TVJP, aproximando o esporte de você. Estamos de volta com o programa Contra-Ataque aqui pela sua TVJP. Caleb, para que time você torce? Por Vasco. Vasco da Gama, como é que está aí para a Série B? Está tudo certo? Tudo tranquilo? É. Pego muito no teu pé, por causa que está jogando a Série B? Pego. Isso é a influência do pai ou não? Claro, né? Um pouco, né? Um pouco, né? E jogar futebol também? Foi o pai que ensinou. Tu está sendo bem melhor do que ele, né? Porque teu pai no futebol não era bom, não. Como é que começou isso? É, meu pai e minha mãe me levavam na escolinha do Xoxo, né? Que me ensinam muitas coisas e meu pai e minha mãe também me ensinaram muitas coisas para ir futebol. Tá certo. A gente vê os vídeos dele, né? Ele tem um domínio, ele sabe o que está fazendo. Como é que foi essa... Como é que começou já essa relação com o futebol? Foi desde cedo? Teve muita influência de vocês? Não teve vocês deixarem ele à vontade? Como é que foi, Sr. Vanderbilt? Na verdade, ele nem caminhava, ele já estava... A gente tinha que segurar nas mãos dele para ele estar chutando a bolinha. E isso foi muito prático para ele, muito fácil a adaptação, né? Tanto que quando nós levamos ele com cinco anos para treinar na primeira escolinha, Logo ele já começou a ingressar na categoria sub-7, para nós também foi um espanto, né? Mas ele é muito dinâmico, ele capta bem a dinâmica do futsal, porque o futsal é muito dinâmico, né? Então, é legal, é muito bacana a qualidade de passe dele, a vontade, tem muita vontade, muito... Foco, né? Foco, é importante, né? Foco no que ele faz. Fugiu bastante do jeito do pai jogar, que o pai era mais... Ele é canhoto, né? Ele tem uma qualidade. O pai era destruidor, né? Ele já é finalizador, né? Ele constrói mais a jogada. Constrói, é. O passe dele final é muita qualidade. Ele joga dez jogos, não faz gol, mas é capaz dele dar dez passes para gol. Não, ele não fica bolado com isso se não faz gol, né? O importante é o time vencer, é isso? É, mas a gente tá vendo aí que tem uns gols também, que é só no tapinho ali no cantinho do goleiro, né? Só deixar o goleirinho sentado, né, Caleb? E você, meu amigo? Futebol, nada mais? Só recriação? Na verdade, com esse empenho para ele, a gente ficou bem limitado, né? Mas eu não me importo, eu acho que eu me satisfaço muito vendo ele jogar, né? E estando junto com ele, né? Já é uma realização que eu tinha para conquistar no esporte, eu já conquistei. Agora o meu sonho é ver ele jogar, né? As vitórias, aprende-se muito nas derrotas. Então, assim, eu sempre digo para ele, não perdeu, levanta a cabeça, vamos para a próxima e assim vai, né? Eu acho que é por isso que ele tá indo tão bem, porque ele tem uma base familiar bem bacana a respeito disso. Isso é importante, né? Ter essa base familiar e para poder conquistar as coisas, essa coisa sólida, né? Se de repente ele chegasse para ti, pai, não quero mais saber de jogar futebol, quero ser árbitro. O que que tu ia falar para ele? A decisão é dele. Eu sempre falo, filho, pai, nunca vai te obrigar a nada. Se você amanhã dizer assim, pai, eu não quero mais jogar, tranquilo. Quer ser juiz de futebol? Que nem o pai foi? Não? Como é que é vivenciar esses dois lados? Vamos falar um pouquinho de ti. Como é que é vivenciar o lado jogador e o lado árbitro? Tu pode se vingar dos teus colegas ou tu pode sentir na pele o que os árbitros sentiam? Na verdade, eu não quis me afastar do esporte. Quando eu vi que para mim já estava ficando o fim de carreira, eu quis continuar dentro de campo, ajudando de alguma forma, sabe? Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que a arbitragem para mim foi um aprendizado tão grande porque eu incomodei muito os árbitros, sabe? Então, só que chegou um ponto que eu vi que isso mais me prejudicava do que prejudicava o árbitro. Então, aprendi muito. E eu passando por essa fase de árbitro, algo apaixonante que sempre vai estar dentro da gente, posso colocar para ele também... Eu sempre digo, Caleb, seja amigo do árbitro. O árbitro não é teu inimigo. A partir do momento que você for amigo do árbitro, ele não vai te ajudar. O árbitro nunca vai te ajudar, só que ele também não vai te prejudicar de hipótese alguma. Se ele errou, não foi a intenção dele. Então, sempre tento colocar isso para ele, sabe? Legal ter essa vivência também, né? Vivenciar os dois lados. E é bonita essa mensagem que o Vanderli falou, seja amigo do árbitro, né? Porque o que eu sempre falo também, ninguém sai de casa para errar o árbitro, não sai de casa para prejudicar um ou outro. Às vezes pode acontecer algum erro de interpretação e tal, mas ele não faz isso de propósito. Então, é um ser humano, está todo mundo suscetível a erro. E você que vivenciou esses dois lados sabe bem como é esse mundo, né? Então, acho que é legal também essa mensagem que o Vanderli passa do seu filho e passou para a gente também aqui no programa Contra-Ataque. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o bloco que eu mais gosto, as fotos, vamos ver aí as fotos que eles escolheram e falar um pouquinho aí sobre a carreira do Caleb. Você vai ver coisa muito legal aqui no seu programa Contra-Ataque aqui na TVJP, aproximando o esporte de você. Estamos de volta com o programa Contra-Ataque aqui na sua TVJP e agora vamos para a as fotos, as fotos aí que eles escolheram para registrar aí alguns momentos da carreira do Caleb. Pava, pode soltar aí a primeira foto que o Vanderli escolheu. Que foto é essa, meu querido? Essa foto é onde nós caímos mesmo na verdade que o sonho está acontecendo, né? Essa é a convocação e a confirmação dos meninos que vão para o Mundial, né? Então, para nós isso foi bem emocionante. Quando o professor postou essa foto mostrando o elenco que vai para nós foi bem impactante na hora, né? Esses são, então, os garotos que vão... Isso, esses são os garotos que vão. Então, nós temos apenas três meninos que não são de Jaraguá, né? Que é o Caleb, do lado dele é de Blumenau, o menino, o Guilherme, e o outro menino que vem de Joinville, né? E a outra base, praticamente, era toda do Xoxo, né? Que veio do Xoxo para o Jaraguá. Já tem esse entrosamento também, né? Muito legal. Próxima foto, o Anderli selecionou para nós, aí é a convocação, né? Do Caleb. Agora eu vou perguntar para o Caleb, quando você viu essa tua foto, o que você sentiu? Foi muito legal, né? Sabia que ia ou foi uma surpresa, Petit? É, surpresa, né? É? Que legal ver a tua foto e convocado. Já pensou, daqui a alguns anos, só com a camisa da seleção brasileira? Tu imagina isso? Estou jogando no Brasil, jogando na seleção. Sim. Uma Copa do Mundo. Ou tu quer jogar fora? É. Qual time que você gostaria de jogar? Hum, no Barcelona. Barcelona? Vai que tem um olheiro do Barcelona. Fala para ele qual é o dia que você faz aniversário. No dia que o Messi faz, no mesmo dia. Mesmo dia do Messi? Que legal. Show de bola, então. Dois craques fazendo aniversário no mesmo dia. Então essa foto aí é da convocação. Da convocação, propriamente. Essa é uma foto muito importante para a gente, né? A gente vai ficar com recordação para sempre. Verdade. Próxima foto aí que o Vanderli escolheu. Olha, levantando troféu. Essa foi o primeiro troféu, com seis aninhos. Ah, que legal. Foi uma competição em Itajaí, né? Então eles jogaram três jogos e ganharam os três jogos. Ah, para nós foi muito legal, né? Porque com seis anos você vê o teu filho já dentro de uma quadra, com a equipe toda montada. Então é uma foto marcante para a gente. Era pesado o troféu ou era levinha? Era pesado. Pesado? Estava suado para levantar o troféu, né? Mas valeu a pena, né, Caleb? Valeu. Que show. Mais ganhada, Chapecoense. Chapecoense. Ah, que legal. Foi um jogo muito difícil ou não? 1x0. 1x0. Quem fez o gol? O Vitinho. Vitinho? Foi passe teu ou não? Não, esse eu tenho. Foi roubado de bola, né? Tá certo. Próxima foto, temos aí mais um troféu. Acho que é o movimento que ele mais faz, né? Esse foi vice-campeão do Catarinense, é isso? É, o vice-campeão estadual. Foi um título importante. A gente considera um título, né? Porque você estava entre os segundo melhor de Santa Catarina, né? Então para nós foi uma importância grande. Foi a primeira competição após pandemia, né? Então você chegar a estar numa final. A gente começou essa competição limitada, onde os pais estavam limitados para entrar no ginásio, assistir os jogos. Então a gente viajou muito. Xancherê e a gente ficar vice-campeão foi muito legal, muito bacana mesmo, sabe? Show de bola. Tem que se valorizar também, né? Quando no Brasil o vice, ele é o primeiro do perdedor, então às vezes não é tão valorizado, né? Mas tem que valorizar também pelo esforço, né? De ter chegado na final. E o último, o último que nós temos aí não é uma foto, é um vídeo. Pode soltar ali, Pava. Vídeozinho, vamos ver o que vai acontecer. O Kaleb é esse aqui, né? Tá, vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo. O que tu acha que vai acontecer? Não conta, Kaleb. Não conta, olha ali ele preparado. Correu para a bola, bateu forte e olha o gol! Gol, gol do Kaleb! Tá apontando para quem ali? Para quem você apontou? É, minha prima estava lá. Ah, que legal. Esse foi o teu primeiro gol pelo Jaraguá, isso? Foi. É. Conta para nós como é que foi. Você sabia que ia fazer o gol ou só chutou assim e... Seja o que Deus quiser. É. Mais ou menos. Eu não sabia que eu ia fazer o gol, mas eu também não só chutei por chutar, né? Tá, chutou forte para acontecer alguma coisa. Bate em alguém, entra e coisa. O goleirão aceitou ali e foi teu primeiro gol, então, né? Tá certo. E para vocês, você falou para mim que fora do ar, que foi uma emoção muito grande, né? É, que era o segundo jogo deles pela Copa Catarinense. Quando faz o primeiro gol, é uma competição... Todas as competições que eles jogam são de alto nível. Por quê? Porque eles repetem muito com os mesmos times, né? Então, iniciar uma competição fazendo gol é importante. Claro, a equipe ganhando é mais importante, né? Mas foi legal, foi bacana. Sempre um gol vai contar para o resto da vida, né? Com certeza. Pedir para você chegar um pouquinho mais perto e para a gente encerrar em grande estilo o nosso contra-ataque. Quero agradecer primeiramente, Caleb. Valeu, boa sorte lá no Mundial, quebra tudo lá, meu querido. A gente vai se falar ainda antes de você ir para lá, mas com certeza vão conquistar aí boas coisas. Nila, muito obrigado também pela sua presença. Vanderli, se quiser deixar algum recado aí, algum telefone, algum contato aí para quem quiser participar desse projeto, pode ficar à vontade. Tá bom. A gente já agradece desde já as pessoas que estão ajudando, tá? E quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar pelo WhatsApp, tá? É o 4799157-7195. A gente realmente está precisando de pessoas que possam colaborar, sendo em doação, sendo em patrocínio. A gente já agradece de coração mesmo. Tá certo. É um pomerodense que vai representar a nossa cidade num campeonato mundial, gente. Então, acho que vale a pena o esforço aí de quem puder ajudar. E a gente, com certeza, também fica aqui na torcida e reza para que dê tudo certo, que eles possam ir lá para a Barcelona. Mais uma vez, obrigado para vocês. Esse foi o programa Contra Ataque aqui na sua TV JP, se encerrando nesse momento. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. A gente volta daqui a 15 dias com mais Contra Ataque, só na sua TV JP, aproximando o esporte de você. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho